Olá pessoal, estamos aqui com um conteúdo bacana sobre o céu dessa semana que cobre o período de 26 de maio a 1º de junho. É uma semana sob a luz plena da lua cheia, iluminando as noites desse céu de maio até dia 30, na quinta-feira, quando a lua cheia diminui seu brilho e dá a vez, entrega o bastão para a fase minguante. Júpiter ingressa no signo de Gêmeos, onde permanecerá até maio de 2025, depois de um ano no compasso do signo de Touro, engrossando assim a fileira de planetas que já se encontram nesse signo. Sol e Vênus, que já estão lá em Gêmeos, agora é o ingresso de Júpiter nesse signo e na próxima semana, no dia 3, é a vez de Mercúrio também entrar, botar o pé no signo de Gêmeos. Mercúrio, enquanto ainda está em Touro, se cumplicia com Saturno, proporcionando mente sensata, produtiva e focada. Agora, mais para o final da semana, mesmo Mercúrio se atrita com Urano, derivando desse encontro mentes inquietas e ideias brilhantes, geniais. Vamos conferir.